E hoje rapaziada vamos fazer mais um hashtag leoresponde Fala ai galera sejam bem vindo para mais um vídeo no canal Para quem não me conhece eu sou o Leo E hoje rapaziada vamos fazer mais um hashtag leoresponde Só que nessa vez acho que vai ter o terceiro Terceiro ou quarto? Não acho que é o terceiro Então rapaziada eu vou aqui avisar pra vocês Se você quiser aparecer no vídeo que eu sempre estou divulgando Então mano se você quiser aparecer no vídeo É só você comentar aqui embaixo E deixar alguns comentários que eu ouvi Eu posso fazer alguns nos próximos dias Mas então rapaziada vamos começar aqui com a primeira pergunta Que eu que mandou aqui foi o Cleiton Júnior Você pretende postar vídeo todo dia e divulga Então Cleiton Eu não sei o que todo dia não mano Porque assim é muito trabalho Muito 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 trabalho de verdade Já tentei Eu lembro que eu postei duas semanas de vídeo Todos os dias tipo não dava tão certo assim Acaba cansando Então rapaziada eu vou tentar postar pelo menos dois vídeos por semana Dois ou três vídeos por semana no caso Ou pelo menos um vlog por semana talvez Porque está acabando o ano também para quem não sabe Está acabando o ano O vlog na escola acho que vai mear Então vou fazer só o último vlog na escola esse ano eu acho ainda Mas é isso Cleiton Eu vou não preguiando postar vídeo todo dia por enquanto A próxima pergunta aqui A próxima pergunta foi da E.M. Qual foi a vergonha que você já passou? A vergonha que eu passei E.M. foi quando estava gravando No serete para quem não sabe Estava treinamento de basquete Mano gravando o mês todo mundo assim Foi a pior vergonha não sei mano Mas eu fui com muita vergonha porque gravando assim ó Para todo mundo Mas não conhecia a câmera não Vou gravar com a outra pequenininha Eu ficava assim gravando Todo mundo me olhava e estava baixando a câmera Essa foi a pior pergonha que eu já passei E na minha vida Muito, muita vergonha grava Vocês pensam que não é que dá vergonha Mas dá muita vergonha Porque todo mundo fica gravando Entendeu? Quando a pessoa grava na rua A próxima pergunta aqui Isso aqui foi do Nicholas Rafael Qual é o seu sonho? Meu sonho é meu sonho Seguir alguma coisa por ele no YouTube Ser reconhecido no YouTube também E trabalhar com o YouTube futuramente Futuramente trabalhar com o YouTube Futuramente trabalhar com o YouTube Futuramente trabalhar com o YouTube A próxima pergunta aqui Isso aqui foi do Aluiza Geroto Quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos Tu aqui não sabe Eu fiz 16 anos dia 28 De outubro agora 16 anos A próxima pergunta aqui Foi da Gabi Gabi, será que por que quis virar YouTuber? Mano, por que eu quis virar YouTuber, tá ligado? Eu estava na escola Isso foi ano passado, 2018 Quando eu comecei a gravar Mano, eu vou pegar lá Fazer vídeo moto Eu não era Pegava vídeos outros Fazer vídeo moto e tal Aí teve um dia Eu vim que eu falei assim Vamos bater mil 25 inscritos Eu fiz um vlog na escola Foi isso, foi Foi divulgando pra mim Acabei batendo mil inscritos Mano, eu fiz um vlog na escola Deu certo Deu Pegou 100 visualizações Eu não tinha nem mil inscritos Eu não tinha nem mil inscritos Tá ligado? Eu fiquei muito feliz Eu falei Ah, quem sabe dá certo Também Eu não ganho nada com o YouTube ainda Mas não quero perceber Ganhar agora Eu quero só Eu gosto Eu gosto de verdade De coração Então, mano Eu faria assim Eu sou youtuber Youtuber, né Então, hoje eu tava aqui com o inscritos Graças a Deus Mas vamos rumo a dois inscritos Já que eu tô rumo Rumo a dois inscritos Mas vamos lá Muito rápido Eu fiz um especial de inscritos Também Se você não viu Vai lá ver Esse aqui tá no card Desce lá pra esse lado Não tá no card Tu vai lá e vem Beleza, rapaz Próxima pergunta aqui de novo Essa aqui foi Será de novo Vai lançar mais músicas? Então Talvez sim Talvez não Eu tenho que fazer ainda Eu tô pensando Mas não com dois inscritos Eu quero lançar Com cinco mil inscritos Cinco mil inscritos Então nós uma luta A música Faz mais Léo Esponja Porque tipo Você tem que falar Muito pra fazer, mano Tipo ele Faz mais Léo Responde, Léo Comenta muito embaixo Deixa a pergunta embaixo Que eu vou fazer um outro vídeo Não, hoje talvez Talvez um pouquinho Eu vou fazer um outro Hashtag Léo Responde Eu quero que vocês Comente muito Muito, muito, muito Muito, muito Mesmo Então, junto de novo Por que você O que você pretende Com o seu canal? Quer fazer o meu canal? Me divertir, mano Me divertir Tipo, legal Alô Você tem que ter Que esse vídeo é engraçado Tipo, esse vídeo é só uma Hashtag Léo Responde Pra dar uma Contrelhada no meu canal E tal E é isso, mano Acho que foi essas As suas perguntas Vocês mandaram Se vocês quiserem Eu faço mais bem A Hashtag Léo Responde Comentem aí embaixo Deixa muito Eu vou deixar esse vídeo por aqui Valeu Falou É nois Vídeo Fui bom Transcrição e Legendas Pedro Negri